Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que está tudo bem, tudo não participou, graças a Deus. Vamos dar mais um início aqui, mais um vlog aqui para o canal. Hoje aqui eu vou mostrar para vocês, meu esposo aqui foi no mercado, fez umas compras de verduras, legumes e carne, né? Vou gravar aqui, mostrar para vocês o que ele comprou e mostrar o valor, né? É um videozinho simples, né? De compra, né? Para reposição, que já está no tempo de comprar mesmo, carne e verdura. É, a gente, do dia a dia, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o tanto de coisa que ele comprou, né? Graças a Deus e só o valor também. Vamos lá. Bom, aqui está nossas compras aqui, que meu esposo fez aí, ó. De verdura, fruta, legumes, né? E aqui também de carne. Ó, vamos começar logo por a carne aqui. Aqui temos um pernil de porco, né? Deixa eu ver. É paleta de suína. É paleta suína aqui, ó. Dava 10,99 o quilo. Esse pedaço aqui deu 30 reais e 33 centavos. 33 centavos. Esse pedaço aqui, ó. É um pedaço grande de pernil, né? Temos aqui dois frangos. Esse frango aqui custou 21,23 centavos. Esse daqui custou... Deixa eu ver. Esse aqui é maior. Custou 23 reais e 44 centavos. O quilo dele estava saindo 7... Não, 6,98 centavos. Esse daqui deu 3 quilos. 350 gramas, né? E também aqui tem duas peças de carne. É... Peças de carne aqui. Ó, contra filé. Né? Duas peças de carne grande. Essa peça de carne aqui, ó. Contra filé a vato. Essa daqui deu... 182 reais e 53 centavos. É o quilo dela estava saindo a 33 reais e 99. Deu 5 quilos e 370 gramas. Né? 5 quilos e 370 gramas. Essa daqui também é uma peça de contra filé muito grande. Ela também deu, ó... É... 201 reais e 63 centavos. Ó, aqui, ó. Essa daqui deu quase 6 quilos. Deu 5 quilos e 932 gramas. Aqui, ó. Contra filé a vato, ó. Né? Olha aí, os frangos são todos grandes. Os frangos grandes, né? Aí, ó. Agora, vamos pra aqui começar, né? A mostrar aqui as verduras. Aqui temos, né? É... Tomate. Aqui temos dois quilos de tomate. Cenoura. É... Limão. Ó. Aqui temos limão. Aqui temos batata doce. Ó. Batata doce pra tá bem bonita a batata. Temos aqui dois pimentão. Aqui tem... Acho que uns 3 quilos de batatinha. Aqui tem... É... Acho que tem uns 3 quilos de cebola aqui, ó. Aqui. Né? Aí temos aqui 3 refrigerantes. Uma fanta. Uma coca. Né? Coca sem açúcar. E uma fanta. É... Essa daqui, ó. De tudo de fruto. Aí vamos pra aqui. Aí temos aqui coentro verde. Ó. O macho de coentro verde, né? Aí temos aqui banana, né? Ó. Bonita essa banana. Banana nonica. Eu acho que é que chama banana nonica. E aqui temos banana prata. Né? É. Banana nonica e banana prata. Aqui temos aqui um pé de alface. Ó. Um pé de alface aqui. É... Cimentão, já falei. Cenoura. Abóbora. Ó. Abóbora japonesa. Deixando aqui. O filho dela. Deixa eu ver. Não saiu. Apagou. Mas isso aqui deu 4 reais. Esse pedaço aqui. Ó. De abóbora. Japonesa. Aqui temos é gigibre. Né? Gigibre é bom. Tem casa pra fazer chá. Fazer alguma coisa, né? Aqui temos manga. Ó. Que delícia de manga. Não sei se essa aqui é manga espada. Que chega. Ó. Tá bem madurinha. Temos manga aqui. Aí temos uma caixinha aqui. De uva. Seuva sem semente. Ó. Né? Temos aqui um melão. Não um melão não. Mamão. Um mamão, minha gente. Olha. Mamão tão grande. Ó. É. Temos aqui um mamão. Ele é bem grande. Aqui. Temos também aqui. Essa manga aqui. Veio 3 manga dessas. A gente já chupou uma já. Essas manga aqui. Tropical, né? Rosa. É muito docinha não. Mas tá bom. Às vezes é tão gostosa. E aqui temos maçã. Aqui. Temos também alho. Ó. Alho. Temos aqui. Temos aqui uma bandajinha de ovos. Deixa eu ver. Essa daqui hoje veio com 30. Geralmente nunca encontra com 30 no mercado. Só encontra com 20. Ó. 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 Tá vendo? É vegete. É verdura, fruta, subindo bastante aqui. Tá muito caro as coisas aqui, né? Subindo bastante aqui as coisas. Mas e... Deus dá o jeito, né? Que a gente possa estar comprando aí. Pra que nunca falte, né? Espera aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Esse vídeo rápido, né? De nossas compras. De fruta, verdura, legumes. E de carne, né? Aí. Pronto. Vamos cortar aqui. Essas peças de contra filé. Pra poder já cortar os bifes. Já deixar tudo cortado já no freezer. E cortar também o frango desse daqui. Senão o freezer também não vai caber. Né? Olha aí. Aí vamos mostrar aqui pra vocês, né? Ó. O valor de todas as coisas. Ó. As coisas não estão. Assim, muito barato, né? Subiram bastante. Pronto. Só que tive a gazinha pra vocês verem. Olha aqui o valor que deu. Deu 737 reais e 38 centavos. Isso daqui foi o valor das compras de verduras e legumes. Eu achei que tá caro um pouquinho, mas veio bastante coisa, né? Veio muita coisa. Muita verdura, muitos legumes. E muita carne. Graças a Deus, né? Aí, ó. Maravilha, né? Que vocês abençoem nós todos. Aqui nunca falta um alimento na mesa de nenhum de nós todos, né? De vocês, de nós, do mundo e todos, né, minha gente? O vídeo de hoje foi esse, né? Mostrando aqui as compras de verduras e frutas e legumes, né? Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Se gostar aí, compartilhe. Deixa o like, se inscreva. Ative o sininho das notificações pra receber todos os vídeos. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.